Vamos agora começar a nossa conversa com o professor Alex Arcanjo, mais do que um anjo, diretor da People, em inglês e informática. Meu caro Alex, bom dia, é um grande prazer receber você aqui. Igualmente, Otávio, satisfação mais uma vez estarmos juntos aqui. Alex, o artigo do Alex vai entrar em destaque amanhã no Conexão, e ele é muito interessante, eu convido as pessoas a lerem-no, porque ele fala sobre o currículo. Nós estamos em tempos de desenvolvimento das regiões, tanto do sul de Minas quanto do Vale do Paraíba, a necessidade de capacitação cada vez maior, o Brasil tem essa carência, os empregos estão aí. O negócio é que às vezes as pessoas não conseguem preencher, nós temos recebido, aliás, várias reclamações de emprego no Mural dos Recados, mas a gente chama a atenção das pessoas. Olha, se você não for capacitado, tiver um curso ou uma experiência interessante, a empresa não vai aceitar, não adianta tentar forçar a barra. E uma das preocupações para quem quer entrar no mercado de trabalho, ou quer se atualizar, é o currículo. E você colocou uma questão que é interessante, todo mundo está preocupado com o currículo, mas ninguém sabe direito o propósito dele. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Você, em palestra, você tem feito esse questionamento, né? Exatamente, Otávio. E o que é que tem acontecido como resposta? Geralmente, quando eu vou às escolas e outras instituições, falar com, principalmente com aqueles que estão, ou eles desejam entrar no mercado, ou eles estão querendo fazer uma alteração na carreira, geralmente eu pergunto, qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês querem uma nova oportunidade, ou a primeira oportunidade? Todo mundo responde de prontidão, que se trata do currículo, né? E como nós temos acesso à informação, temos a internet, não é muito difícil nessas circunstâncias, né, Otávio, você procurar um modelo de currículo na internet. A questão é que as pessoas se preocupam tanto com o modelo e esquecem do conteúdo. E aí eu faço uma pergunta muito simples, que é, então, visto que vocês fazem, primeiramente, o currículo, a próxima pergunta é, qual que é o propósito dessa folha? Qual é o propósito desse papel que está descrito lá? Várias informações a seu respeito. E, geralmente, nós ouvimos vários comentários. São chutes, na verdade, né? Porque quando você pergunta qual o objetivo do currículo, os caras ficam assim, ah, meu cartão de apresentação para a empresa, né? Mostrar minhas habilidades, colocar os cursos que eu já fiz, mostrar os meus títulos, enfim. E, nessa ocasião, eu tenho a oportunidade de falar para eles, olha, ninguém no mercado de trabalho que eu conheça, pelo menos no meu círculo de influência, contrata um indivíduo somente pelo currículo dele. Portanto, o propósito, a meu ver, do currículo é simplesmente conseguir uma entrevista. Então, vale lembrar e repito, Otávio, qual que é o propósito daquela folha A4 que você preenche com seus dados, sua experiência, suas capacitações e seus objetivos? É o conseguir simplesmente uma entrevista. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que, na ânsia, no desejo, na motivação de conseguir uma oportunidade, faz o currículo, imprime centenas deles e começam a encaminhar para as pessoas e voltam para casa esperando que, simplesmente, pelo fato de entregar o currículo, vão conseguir uma oportunidade. Na verdade, o propósito do currículo não é conseguir a oportunidade em si. Não é conseguir a vaga. O currículo não vai te trazer a vaga. O currículo vai te trazer, antes de conseguir a vaga, uma entrevista. Então, daí, não adianta fazer aqueles currículos que mais parecem um livro. Exatamente. É cheio de informação que não vai adiantar nada, porque, provavelmente, nessa triagem de currículo, o pessoal nem lê, né? Exatamente, Otávio. Vou te dar um exemplo. Ele faz o que um amigo meu, o Bernardo, lá da B2, ele fala, faz uma leitura diagonal, né? Vai de um ponto ao outro na diagonal e perde e não vê os detalhes todos. Exatamente. Uma das coisas que eu coloquei até no artigo, que vai ser publicado amanhã, como você disse, foi o seguinte. Certa vez, uma aluna me procurou e falou, Alex, eu gostaria que você desse uma olhada no meu currículo e desse algumas sugestões. Ao bater os olhos, eu já vi que tinham vários cursos. E por conhecer um pouco do perfil dessa cliente, eu vi que tinha um curso lá, que se chamava Homepage, né? É um curso específico na área de informática, que você faz ali, a parte, a capa dos sites, dos lugares. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu preciso que você faça uma Homepage hoje. Você é capaz de fazer? Ela disse, não, não sou. Faz muito tempo que eu fiz esse curso. Então, por que está no seu currículo? Por que está no seu currículo sendo que você fez um curso, mas que, na verdade, você não sabe executar o conhecimento que você tem? Vale lembrar que as empresas vão contratar as pessoas pela capacidade de executar o conhecimento que tem. Nós somos pagos pelo que fazemos, não só pelo que sabemos. Ou seja, tem pessoas que colocam no currículo o que elas inventam coisas que elas não fizeram e na hora da comprovação... Fica difícil. Às vezes elas até fizeram o curso, viu, Otávio? Ou fizeram o meio curso. Fizeram o curso mais ou menos, não estudou direito. Lembre-se, o propósito de nós estudarmos, e adquirirmos conhecimento é para executar. Por exemplo, o médico vai para a faculdade, ele aprende muita teoria, mas é para fazer cirurgia, é para atender as pessoas, é para executar e resolver problemas. Se você vai para um curso que você somente estuda para dizer que tem um título e colocar no currículo, as suas chances, na hora da entrevista, se você conseguir a entrevista, na hora da entrevista, você vai, infelizmente, perder uma oportunidade por não ter a capacitação. Então, essa é a primeira questão. Saber fazer o que está escrito ali. Exatamente. Se você tem N cursos, você tem 10 cursos, mas desses 10 cursos, você só consegue fazer bem, executar bem, duas tarefas daqueles cursos, então eu acho desnecessário você colocar tantas aptidões que, na verdade, você não tem. Porque na entrevista, os entrevistadores não vão ter muita paciência. Eles querem alguém que saiba fazer, que vão dar resultado nas instituições, organizações, empresas, que você está se candidatando. Isso é muito legal. Agora, nos dados cadastrais, o que não se deve colocar? Essa é uma outra pergunta que, geralmente, eu faço nas palestras, sabe? E aí, as pessoas, geralmente, os mais jovens, eles falam, ah, eu coloco CPF e RG. A minha pergunta é, se você colocar o RG e o CPF, você vai deixar de conseguir uma entrevista? Lembre-se, o propósito do currículo é conseguir uma entrevista. Se você colocar o CPF e RG ou não colocar, será que você vai ser privado da entrevista? Claro que não. E, além do mais, ainda existe um perigo, né, Otávio? Você coloca os seus dados, espalha para todo mundo, daqui a pouco você está recebendo, aí vai ver que seu nome está no Serasa, está no SPC, seu nome está sendo clonado, a gente sabe que existe hoje isso. Então, não há necessidade, por exemplo, de você colocar RG e CPF, porque o objetivo do currículo é conseguir uma entrevista. Depois que, na entrevista, o entrevistador aprovou o seu perfil, aí sim serão necessários trazer os documentos. Mas a gente faz a ressalva, a não ser que a empresa peça que se coloque no currículo. Exatamente. Existem algumas empresas que têm formulários específicos para cadastro daqueles que têm o desejo de se candidatar a uma vaga. Se lá tiver CPF e RG e é uma empresa que é confiável, então não existe nenhum problema. Alex, nós uma vez conversamos aqui com a minha amiga Línia Valadão, que é professora de RH na Facesme, e ela estava até colocando uma coisa que eu achei interessante e que você também aborda. As pessoas também colocam como contato, na hora de cadastrar, aqueles e-mails ridículos. Lindinha da medicina, gatinha da boa vista, rubro negro da varginha. Quer dizer, umas coisas que não têm nada a ver, e que quando o chefe do RH bate o olho, ele fala assim, esse cara, essa pessoa está de brincadeira comigo. Isso aí não é nada profissional. Muito bem. Então a sugestão é, você pode ter o seu e-mail pessoal, que você use para os seus fins próprios. Seus amigos particulares. Seus amigos particulares. Não são intimidades. mas exatamente na hora de fazer um currículo, coloca um e-mail mais profissional. Ou bota o seu nome mesmo, né? Coloca o seu nome. Eu já vi também e-mails parecendo um código. É, não é? O e-mail é xl ponto, underline. Bota uma criptografia lá, né? Exatamente. Aí fica difícil, né? Só tem que ser o nome. Se o seu nome for muito comum, coloca um número do lado, vai ajudar. O Alex, e quando a pessoa não tem experiência? Ela não teve nenhuma função. Ela, talvez, ela só tenha tido, no máximo, um estágio, mesmo assim, não remunerado. Ou nem isso teve. O que ela coloca no currículo dela? Como é que ela faz nesse caso? Então, nessa circunstância, a sugestão é começar a produzir essa experiência para que o currículo seja mais competitivo no mercado. Uma das instruções que eu já dei para os alunos, para aqueles que querem começar do zero, é que, embora não haja a possibilidade de ter o primeiro emprego, uma coisa nós sabemos que é verdade. Otávio, trabalho existe em todos os lugares. Então, uma sugestão é fazer um trabalho voluntário. Por exemplo, se você fazer parte de uma ONG na qual o propósito é louvável, você acredita naquilo, e você vai servir e ajudar pessoas através de habilidades e talentos que só você tem, isso vai agregar para a organização, vai te dar uma experiência significativa, e você vai usar parte da contribuição que você deu para colocar no currículo. Por exemplo, se você, se alguém hoje tiver o desejo de participar de uma organização sem fins lucrativos, ou até mesmo estagiar gratuitamente, como você acabou de falar, e você vai notar durante aquele período de tempo como era a empresa e a organização antes de ter você lá usando os seus talentos, e depois de você estar lá. Então, por exemplo, você pode colocar no currículo depois de fazer esse trabalho voluntário, olha, eu fiz um trabalho voluntário na empresa tal, ou na organização sem fins lucrativos tal, e depois que eu entrei lá, nós conseguimos acelerar o atendimento a pacientes, nós conseguimos, eu tive um aluno que ele disse que ele participou de uma organização em São Paulo que era responsável por aumentar o número de doadores de sangue no hospital. Puxa, isso aqui é coisa mais impressionante do que essa, dessa preocupação do indivíduo que vai entrar na sua empresa, que ele fez um trabalho gratuito para ajudar as pessoas. Nós sabemos que isso conta muito ponto, Otávio, sabe por quê? Eu li uma revista de negócios que disse o seguinte, que diz que aqueles colaboradores que fazem trabalho voluntário são pelo menos 30% mais eficazes, ou seja, dão mais resultado no seu ambiente de trabalho do que aqueles que não fazem trabalho voluntário. Ô Alex, eu queria, bom, tem duas coisas que eu queria colocar nessa tua questão que é super importante. essa saída é espetacular. Tem muitas ONGs em Itajubá, tem várias ONGs, muitas não, mas tem várias, tem muitas, mas várias, muito interessantes. Eu, não é puxar a brasa para a minha sardinha, como se diz, uma delas é o Grupo Escoteiro Itajubá, que é um movimento de voluntários, né, para capacitar e formar a cidadania dos jovens. Tem a IARCE, que faz um trabalho muito legal ambiental, e por aí vai. a outra questão que eu queria colocar contigo é convidá-lo, desafiá-lo, para na nossa próxima entrevista nós falarmos sobre o exercício do voluntariado, o que é ser voluntário, e esclarecer para as pessoas que muitas vezes se confundem que o voluntário não é aquele cara que faz as coisas por favor. Perfeito, Otávio, muito boa colocação. E normalmente a gente conhece como eu trabalho numa ONG voluntária e participei já em Itajubá de vários grupos de voluntários, em todos os grupos aonde eu ia, as pessoas eram sempre as mesmas, ou seja, precisa-se de voluntários, e aí acaba que o voluntário fica sobrecarregado, ele não consegue dar conta de tudo que ele se propõe a fazer, que é um outro problema. Com certeza. Então eu gostaria já de deixar esse convite, não é? Feito? Está feito. Então está feito. Então nós vamos falar sobre isso que é um exercício de cidadania importante, ele é diretamente ligado ao setor que está muito aquém das necessidades desse país, já tivemos dados significativos sobre isso, enquanto nos Estados Unidos 30%, 35% do mercado de trabalho é gerado pelo terceiro setor, no Brasil apenas dois, ou seja, tem um mercado de trabalho gigante para ser descortinado aí e o voluntário é peça importante em toda essa organização, até mesmo como voluntário, gerar empregos. Com certeza. Por isso fica aí esse nosso bate-papo de hoje, né, Otávio? Que aqueles que não têm essa experiência e que querem começar, eles têm oportunidade aí, muitas, como você citou, algumas ONGs, para realmente começar a mostrar os seus talentos, se descobrir, isso é uma coisa importante para quem está começando, né, Otávio? É ele se descobrir naquilo que ele gosta de fazer e que ele é bom em fazer, porque se ele for bom em fazer algo e ele gostar daquilo, o sucesso vai ser fantástico. É verdade, é verdade. O sucesso vai ser, vai acontecer. E trabalhando numa ONG, você tem essa oportunidade de fazer o que você quer. Exatamente. Trabalhar onde você quer, uma coisa que você gosta e gera experiência e gera currículo. Dados para curriculares, né? Vai gerar os dados para o currículo, ou seja, hoje ninguém tem desculpa mais. É verdade, é verdade. É muito legal esse artigo, amanhã ele estará em destaque lá no conexãoitajubá.com.br e o título do Alex Arcandes é Qual o Maior Propósito de um Currículo? Valeu? Ô Alex, quem quiser conversar contigo na People, como é que faz? É só ligar lá no 3622-8140, vamos atendê-lo com muito carinho e além disso, também no Facebook. Pode entrar lá, Alex Arcandes, vai me achar no Facebook. Eu gosto de dar bastante atenção para todos aqueles que estão com interesse em investir na carreira. Beleza. Alex, até breve então, falando sobre voluntariado, hein? Combinado, a próxima vai ser esse assunto. Joia! Conversei aqui com o meu amigo, parceiro do Conexão Itajubá, Alex Arcandes, cujo artigo, que é o diretor da People, Inglês Informática, cujo artigo, Qual o Maior Propósito de um Currículo, estará em destaque amanhã no conexãoitajubá.com.br. Tchau! 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 Tchau!